Provavelmente, esse cara, eles devem ter passado, falam, segura tudo você, né, ou uma parte, deve ter dividido, né, porque, como a Adri sempre fala, você não coloca todos os ovos no mesmo cesto, né, Adri? Adri é boa de ditada. Eles devem ter dividido os ovos. E esse cara ficou com uma parte só dos ovos. E o que está me espantando é esse computador na casa do Carluxo, porque eles serviam da operação, Adri de Lourenço. Será que foi descuido mesmo? Esses caras são tão amadores a esse ponto. Não fizeram um pente fino, que nem a Adri faz quando a gente sai do hotel? Um pente fino para olhar tudo, para ver se não ficou nada estranho? Não esqueceu nada? Não fizeram isso? Não contrataram alguém para ver se tem escuta? Os caras, aí é uma pistola, né, tem uma pistola. Então, esse computador, tem gente dizendo aqui, eles fizeram isso de propósito, deixaram esse computador para criar confusão. Pode ser? Pode ser. O que um vereador tem... Qual é a justificativa, Adri? A justificativa do... Do Carluxo ter um computador da BIM é a mesma que eu tenho para ter um computador da BIM. Exatamente. Não tem. Então, assim... O Rovai está com um computador da BIM na casa dele. Espera aí, ele vai explicar. Não tem como explicar. O Carluxo não tem como explicar ter um computador da BIM, porque ele é um vereador do Rio de Janeiro. Only. Oh, ele é filho do presídio. É, e aí? Se achassem um computador da BIM na casa do filho do Lula, naquelas investigações que fizeram durante anos na vida do Lula. Gente do céu, o que aconteceria, Adri? Nossa, seria um escândalo. Queriam inventar coisa na casa do Lula. Nunca acharam nada. Nem na casa dos filhos dele. Deram... Uma das coisas que matou a Marisa, Adri, foram essas operações nas casas dos filhos. Que ela ficava... Pisciroca da vida, passava mal. Chegaram a dizer que tinham encontrado drogas na casa de um filho dele. Lembra? Era mentira. Na casa do Lula nunca e dos filhos do Lula. Parabéns, Lula. Você educou bem os seus filhos. Parabéns aos filhos do Lula. Nunca encontraram um pendrive. E roubaram o tablet do menino Arthur, como está lembrando a Kenia Moreira, Adri. E mataram o Arthur, como mataram a Marisa. Ah, mas o menino teve lá uma meningite, depois que não era meningite. Se o Lula estivesse tranquilo, gozando das suas aposentadorias, e o neto dele tivesse um problema, ele arrumou o melhor médico do Brasil naquele momento. O menino foi atendido no hospital de merda, em Santo André. E lá teve erro médico. E ele morreu por isso. Olha só, vai. Temos mais informação aqui. Que a BIM abriu apuração sobre os computadores que teriam sido apreendidos nesses endereços que foram alvos de mandatos de busca e apreensão nessa ação da Polícia Federal de hoje. E foram, então, endereços ligados ao vereador Carlos Bolsonaro, a assessores do político e a assessores do ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, que atualmente também é deputado federal. Computadores foram apreendidos nesses endereços. E, segundo a apuração inicial da Polícia Federal, algumas dessas máquinas pertencem à BIM. A agência confirmou a Globo News que abriu apuração para tentar identificar se, de fato, esses computadores pertencem à agência. E, caso sim, se eles foram utilizados nesse suposto esquema de espionagem ilegal. Na casa desse militar que a gente estava falando, Jean-Carlo Gomes Rodrigues, que assessorou o Ramagem na BIM, a polícia encontrou dez celulares, três computadores, uma arma e um HD externo. E estão dizendo que esse Jean-Carlo Gomes Rodrigues, ele também é militar do Exército, vinculado a batalhões no Rio, com passagem também pelo GSI do Temer, e que ele seria casado com uma servidora da BIM. O que poderia justificar a presença desses equipamentos da empresa, da BIM, na residência do casal. Agora, não está a explicação aí por que um computador da BIM estava com o Carlos Bolsonaro. Por que um computador da BIM com o Carlos Bolsonaro? Então, isso que ele vai ter que explicar, não é, Ruvai? Será que ficou na hora do pente fino, sobrou um ali, não é? É tudo muito estranho, Dri Dolorenzo, tudo muito estranho. Achar que eles esqueceram um ali no meio da história é estranho, porque não é um pendrivezinho que às vezes fica num canto da gaveta, entendeu? É um computador, é um laptop, né, Dri? É, pela imagem aqui, olha só as imagens. Não é, sabe? Tem um fio de cabelo, é um laptop, Dri. É muito estranho terem esquecido, e ao mesmo tempo é muito estranho falar que eles esqueceram de propósito. Eu não consegui entender ainda. Então, me salvem. Põe o celular, gente. Me salvem. Não, e assim, e por que fugiram de barco, né? Quando a Polícia Federal foi, né? Não é eles que... Não lembra aquela novela? Tem uma novela na Globo, como era o nome dela, que os caras saíam de avião, assim, davam um tchauzinho no final, os bandidos? Eu fiquei lembrando disso. Ou aquelas coisas da ilha da fantasia, ilha de não sei o quê, com o cara foge de barquinho. É, filme de cinema. Eles fugindo. Vale tudo, vale tudo. É isso aí, Fabiola. É, não, assim, é muito, muito... Não, é que coisa, né, gente? E o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, ele não é servidor público do governo federal, ele não trabalhava na BIM, ele não trabalhava no GSI, ele não tem explicação. Se ficar comprovado, né, Rovai, era o que um computador da Agência Brasileira de Inteligência, que é lá em Brasília, estava fazendo na casa do filho do ex-presidente. É um escândalo, né?